E olha, a Polícia Civil, por intermédio da sessão de investigações gerais da Delegacia de Paranaíba, realizou a prisão de um homem que responde um processo no estado de Goiás. Ele responde por um homicídio qualificado que aconteceu no ano de 1990. E desde então, ele estava evadido. O indivíduo é suspeito de uma morte ocorrida em 9 de setembro de 1990. Ele desferiu dois golpes de faca na vítima, que imediatamente foi a óbito. E ontem, os policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, a DIC, da Polícia Civil de Goiás, entraram em contato com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, informando que esse suspeito evadido poderia estar por aqui, pela nossa região. Diante disso, uma equipe de investigação da Delegacia de Paranaíba realizou diligências pela cidade e conseguiu localizá-lo. O indivíduo foi preso e recolhido em uma das celas da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e possivelmente ele será recambiado para o estado de origem. Agora, o que chama a atenção é o seguinte. A ação das polícias em conjunto de vários estados. E aqui vem acontecendo muitas operações, divisas com outros estados, trazendo aí a segurança para a população aqui de Três Lagoas, para toda a nossa região. É importante salientar. Polícia bem preparada, atuando em conjunto. E para a bandidagem não tem, né? Não tem. Não tem que aqui em Três Lagoas a polícia bem preparada, vem trabalhando e vem prendendo esses indivíduos aí. Parabéns mais uma vez a ação da polícia em conjunto, prendendo esse indivíduo e colocando ele no lugar que ele estava. Agora, o cara estava foragido desde 1990, né? Desde 1990, dando pinote na polícia, dando pinote na justiça. Mas agora caiu do cavalo, foi preso, parabéns à polícia aí.